Salve, salve, oitinha! Fala, galera! Bora aí pra... Vídeozinho de... AC Odyssey... Não, não. O Odyssey não. O Oranges. Zerar primeiro o Oranges, pra depois completar o Odyssey, que eu deixei no meio do caminho. Eu tô em... Alexandria? Eu já fiz... Todas as missões, menos essa, que eu acabei de ver. E essa aqui também, que apareceu agora. Só... E essa outra... Ah, eu fiz essas missões, mas é que fica aparecendo mais missões dos NPCs. Que são essas secundárias. Mas a maioria das coisas já tá completo, ó. Saquear tesouro, encontrar o papiro... esses bagulho, a maioria já tá completo. É... Nessa região, ó. A de Gizé, eu não fui ainda. Onde fica as pirâmides de Gizé. Quer dizer, eu passei lá, né? Na pirâmide e tal. Mas não fiz missões lá ainda. E se o A? Se o A tá completo. É a última vez que eu vi. Se aparecer a missão agora. Não, não. Tá completo sim. Uma coisa que eu achei bem interessante. É que mesmo o jogo sendo single player. Dá pra interagir... Com... Com os jogadores multiplayer. Por exemplo. Deixa eu tentar achar aqui. O pessoal tira umas prints. E deixa pelo mapa. Agora que eu não tô achando. Tipo assim. Fica um pontinho. Fica um ponto. É... Retangular no mapa. E quando você aperta. Aparece a print em outro player. Eu não tô achando agora. Que provavelmente é porque... Eu entrei na sessão só single player mesmo. E aí tem algumas missões também. Que... Que se algum jogador morrer. Você tem que vingar ele. E aí tu mata o... O animal. Ou o cara que matou ele. E se vinga. Mas eu achei muito... Muito legal. Sinceramente mudou totalmente. Assassin's Creed. Assim né. Minha visão. O parkour eu achei ele pior. Eu acho que o melhor parkour do... Do Assassin's Creed é... Que eles foram né. Otimizando durante o tempo. Os parkour. E deixando mais luzinho a jogabilidade. O melhor parou no... Espera aí. Que porra é essa aqui. Uou. Esses caras tão brigando? Ah não. Que porra é essa. Oxi. É... O melhor pra mim foi o do... Do Unity. Quando chegou na... No AC Unity. Eu achei muito foda o parkour. Que nossa. Cada animação foda. Acho que essa... E a gravidade. Esse... Esse bagulho tudo. A física mano. Achei muito foda. Já esse aqui. Eu achei um pouco irreal. Tá ligado. Mas... A engine gráfica melhorou. Tá bem mais bonito. E eu tô jogando o PS4. Pra mim tá tranquilo. Nem dá pra perceber a diferença. Mas no PC tá um absurdo de mal otimizado. Você é todo bonitão. Hein? Obrigado. Sei garoto. Você tem um bom físico. Você corre. Deixa eu dar uma olhada. Essa aqui é a Senua. É... Minha águia. E eu posso... Encontrar o objetivo. Usando ela. Alvo localizado. Esse é meu contato. Você corre com os azuis? Falar com ele. Sou o Bayek. A Aya me mandou para ver o Apolodoro. Shhh. Sei que compreende que meu mestre toma precauções para se encontrar com outros. Só ele pode responder a minha pergunta. Direi a ele que quer conselhos dele e que a Aya recomenda a você. Espere essa noite. Se ele quiser te encontrar, ele vai estar perto do farol. Até lá, o hipódromo está comemorando um dos seus maiores corredores. Muita bebedeira e festividade. Além das próprias corridas, claro. Caso seja do seu agrado. O nome dele era Ícaro. Glória do agitado hipódromo. Ok. Eu tenho algumas roupinhas aqui também. Mostra para tu. Essa que eu estou usando. A Naja do deserto. Tem o traje do Ezio. A roupa do Ezio que tem todos em Assassin's Creed. Todos depois do 4, se não me engano. Tem todas as roupas dos AC interiores. O do Ezio. Do Aguilar, que eu não estou ligado qual assassino é esse. Mas eu gostei muito. E do... E do... Do... Do AC4. E tem essas aí. Eu curto muito essas. Do Eduardo aqui. Oh. Do Eduardo não. Os caras aqui, essa roupa preta eu acho muito foda. e toda seu curto jogar mais mais stealth saindo aqui ó pela moitinha aqui ó puxa aqui para dentro passe-lhe o pau e já era pegar aqui o carpeado ai meu deus todo o cavalo pra mim agora se chama carpeado desde quando saiu o delete vou 3 destrua a statua do rei ptomeu atividade próxima onde é que ta essa statua deixa eu ver se eu passei do lado saiam do caminho deixa eu ver se os caras estão carregando alguma coisa é ta carregando ferro ó esse bagulho eu achei legal da pro ser o pato ó bucho aqui assassinou o cara da frente não viu né a gente vai atrás dá pra meter uma fachada também mas deixa eu ver aqui se ele morre instantâneo não mas dá pra matar o cara acho estranho isso aqui tu bate no cavalo e tira dano do cara mas tá mas tá ó os boi jogador de free fire aqui ó meia meia ok ok meu querido ralhos minha pobre ai caralho era restrita morra vergonha percebi porra ai morre vergonha vou pegar ele a caramba por isso já era eu só sentia um pouco falta assim, como tem em outros jogos, não no AC, que eu nunca tinha visto, mas senti um pouco falta de violência, assim, tipo, agora que eu acabei de passar a espada na cabeça desse cara, e a espada não cortou fora na onde entrou e na onde saiu, tipo, seria legal se dividisse a cabeça do cara, mas, infelizmente, não tem tanta violência, assim. Não violência, mas fala, tipo, mais glória, tá ligado? Ah é, tem uma, tem essa habilidade aí. A, avorecer e anoitecer. Dá pra você passar o tempo. Tipo, o bai é que meio que dorme no local onde você segurou o botão, e aí, e depois passa o tempinho já de manhã. Salto no tempo. Time travel, né? Ah, é que fala. Aquela área que tava ali do lado é a Senua, a área de maçã do bairro. Ela tá bem aqui. Só vou descer um pouquinho pra voltar pro bairro. Ela fica... Não dá pra matar ela. Obviamente, né? Porque faz o parque da gameplay. E... E aí, eu vou ficar girando em volta. E aí, eu vou ficar girando em volta. Ah tá. Bora dormir, pra... Pra esse novo que aparecer, só aparece na noite. E aí, já era, filhote. Apolodoro. Você aí! Você veio aqui pra me matar ou você é meu amigo? Amigo. Bayek, de Siuá. Ah, então eu giro aqui. Vamos. Você é uma Jai da Haya, né? Algum outro sobrevivente? Apenas Damastes. Eles capturaram ele. E o pergaminho? Onde foi parar? Estava com o Damastes. O diótero Damastes devia ter destruído ele. A Cleópatra lhe deve muito. Consegue sozinho até um curandeiro? Eu matei o Eudoro. É? Muito bem. Ele era a serpente, não? Honestamente, Bayek. Há muito que você ainda tem de compreender. Honestamente, quero resposta. Preciso saber que tipo de homem você é. Resgate o Damastes e recupere o pergaminho. E daí eu vou saber se você é o homem que a Haya diz que você é. Onde está esse Damastes? Cara, faz um curto. Ele deve estar nas docas do porto de Canopo. Não posso deixar aquele pergaminho ser lido por qualquer um. Agora eu vou ver os objetinhos próximos. Vou pegar um barquinho e eu vou ir pra lá então. Cara, eu não vi ainda a batalha de navio. Igual tem nos outros AC. Tem no Odyssey também. Porque tem até gameplay aqui no canal. Mas eu senti um pouco de falta de batalha de navio. Pra mim o 4 é o melhor que tem. Assim de batalha de navio e tal. A área é restrita agora. Não sei se. Deixa eu tentar. O carinho aí está desconfiado. O carinho aí está desconfiado. Não vai sair daqui com vida. Conte com isso. Ei. Quem é você? Tá. Qual é o seu problema? Qualquer coisa aí o vídeo vai acabar do nada. Eu não lembro o tempo que eu programei pra ficar gravando. Não saia daí! Ei! Já era aquele. Pega esse cara aqui na maciota. Pega esse cara aqui na maciota. Não se esqueça de mim. 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 Eu durmo em cima do... Obrigado. Era bem desagradável lá dentro. Você matou todos. Desgraçados. Mereciam morrer. Tá amor. Relaxa. Me leve pra um lugar seguro. Aí falamos. Para onde tu quer ir? O cara só corre sozinho? Há! Bora ver onde ai vai parar. Deixa eu ver se consigo botar de dia aqui e tal, é muito ruim a noite, não vai, no meio da missão não vai, só acelera o tempo. Parece que esse cara só faz nada. O Apoldoro está esperando por você lá no farol. Vou dizer a ele para achar você perto do navio. Mas é só uma bossa atrás da outra, daqui a pouco chega lá para pegar o pergaminho, que é o tesouro do navio que está completo. Oh porra, o navio está saindo, peraí que dá para pegar a ponta ai. Esses dois maus não tem foda, não posso mandar forte, ah não, já foi, já era. Nem precisa se preocupar muito com esse sério nível baixo, capitão nível 8 e tal. Ah, estou no 18. O cara vê tipo uns 4 corpos mortos no chão, dos amigos dele, nada, estou de boa. Ah, um barquinho aqui na frente, e ainda é de inimigo, quer ver? Putz, o cara caiu na água ali. Burrão, mano. Ah, tem um dormindo aqui, não percebe não. Já era. Objetivo próximo, vamos ver da onde. Aqui. Tem algo para cá. Ali é... Ali é só o local de exploração. O objetivo está aqui mesmo, era o pergaminho. Só encostar o barco lá. Mais perto. E daqui mesmo a gente já pôs e já era. Eu acho que a quest do Appalador não dá para pular o tempo, mas deixa eu tentar de novo. Espera ai. Não, não vai. Sinceramente, eu curti bastante o Orange. Achei bem divertido. Pergaminho precioso, Black. Tirando a Upsoft. Bug e... Mal otimização. Mas tipo, tá top. O game tá top. Achei bem. Tinha. Tinha. na porta da viabilidade e para esse local que vai ter crocodilo aqui está o seu precioso papiro muito bom bairro vejo que é um homem capaz alguém em quem eu talvez possa confiar o pergaminho se destinava ao general romano pompeu para convencer roma a ficar do lado de cleópatra ela vai ficar agradecida por você ter mantido esse segredo ela está na minha casa nós vamos pra lá agora vamos embora então fiote onde a aia se encaixa nisso tudo o primo dela a fanos disse que ela era uma mulher determinada a caçar presas letais e por acaso eu também tinha motivos para derrubar essas presas a aia teve sucesso e eu intervi para proteger ela nós agradecemos um transporte aqui ó de enfermadeira eu vou pegar esse transporte eu dei um fim ao Filactai de Alexandria o Gennadius Gennadius? estou feliz que ele morreu mas isto vai causar problemas para você caralho bicho eles são um grupo bastante coeso e assassino eles certamente viram atras de você que seja posso saber porque queria o Eldoros morto? eu acho um pouco ai que o transporte madeira é o mais importante mais importante que essa missão do eles é somos um muro mano mano foda de conseguir acertar velho se consigo um tempo preciso flush o neve caiu as vezes fica bem dificil acertar do próximo mas foi isso aqui essa fumaça azul aqui é porque essa minha espada aqui ela é envenenada ela ta azul assim pronto vambora 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 lá como sabem o irmão da Cleópatra Ptolemeu é jovem e maleável demais para ser um líder forte acreditamos que o Eldoros era uma influência em Ptolemeu e responsável por muitos dos males do Egito e esses pantanos assim costumam ter crocodilo é bom pegar a pele de crocodilo mas dependendo do nível fica bem hard matando aqui estamos o caçarão é por aqui nem quer esse barco na terra vai vai desce vai desce mais um bagulho que o Ory esnovou também foi a possibilidade de escalar quase tudo não tudo mas quase tudo vamos explicar melhor no casarão ó aqui por exemplo não sobe ó mas tipo uma parede 10 por exemplo o AC que eu mais joguei se não me engano foi o 2 o AC 2 eu achei foda mas ó ele consegue pegar em quase tudo né no 2 tinha que achar uma parede com um relevo e tal se não não conseguia agora a gente vai sem preocupação não pega qualquer parede sei lá aqui por exemplo pega qualquer parede ele sobe direto montanha esses negócios é difícil o bagulho que eu buscava a rainha usufrui da vida da alta sociedade me agrada que a ai traga um pouco de sobriedade para o círculo social da cleópatra a sua esposa é uma mulher extraordinária eu sei vai aqui antes que eu revele todos os segredos a cleópatra precisa te conhecer e aprovar ela tem particularidades permita-me te dar um conselho quando se aproximar da rainha dobre seu joelho em respeito só fale para responder não lhe cabem perguntas só respostas não seja distraído pelas festividades ela tem uma grande comitiva e eles gostam de se divertir as vezes em excesso fale claramente então com o medido mas acima de tudo não olhe nos olhos pronto? mal posso esperar vamos ver o gatinho ali com meu pé vambora ai vem aqui me pega vem aqui vocês dois ela me pegou o marido dela a sensação é muito gostosa aqui sem problema ela não guarda rancor cadê o meu cachimbo de ópio eu durmo com qualquer um desde que ele concorde em ser executado pela manhã como o chante diz ele ficou bem satisfeito com o acordo e esse apetitoso rapaz e me roto e que nem se bem minha rainha este é então é uma oferta generosa mas eu já prometi minha vida para esta mulher aia aprova sua escolha venha temos muito a conversar celebrem meus amigos deveria jogar se ah 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 bike e aí on a vai charenta conhece a área e bike eles eliminaram tours esplêndido você se juntarão a nossa causa? Nós não sabemos qual é a sua causa. Eudoros era um membro da Ordem dos Anciões. Os responsáveis pelo meu exílio me tiraram do meu trono. E por que eu deveria me importar? A serpente tem muitas cabeças e são elas que compõem a Ordem. A serpente é o homem que matou meu filho. Não é tão simples. Do que eles estão falando? Eu não sei. Eles devem saber algo. A Ordem dos Anciões busca controlar todo o Egito. Ptolemeu é só um fantoche. Temos informantes em cada região. Mas eles foram incapazes de tocar na Ordem. Em todo o Egito, forças misteriosas conspiram contra nós. Por exemplo, aqui, no Delta do Nilo. Areias invindáveis engolem Ptolemeu. Elas são acompanhadas de uma força humana maligna. Essa força é um membro da Ordem dos Anciões. Escaravélio. E por aqui, na terra sagrada de Gizé? Uma figura sombria chamada Hiena controla tudo o que acontece. O que é certo é que Gizé tornou-se terra de morte. E perdas. E a Memphis também. Minha terra foi amaldiçoada. Até mesmo o sagrado Touro de Ápis. Aquele que chamam de lagarto usou algum tipo de poder diabólico. Então a serpente é a Ordem dos Anciões? Sim. Eudoros era um hipopótamo. Você tinha razão, meu amor. Ele não era o último. Faltam todos esses. Quando a Ordem quer alguma coisa, como em Siuá, ela esmaga todos em seu caminho sem piedade. Primeiro Siuá. E agora Faio. É a região mais oprimida de todo o Egito. Onde o crocodilo domina com crueldade, os habitantes vivem em medo constante. É o destino que aguarda todo o Egito. Se não impedirmos a Ordem. Que massa, veja. Nós temos que agir. Eles devem ser assassinados. Nós ainda não encontramos o homem que matou o Remor. A alma de nosso filho se encherá de felicidade quando eliminarmos essas pessoas. Agora você é meu Medjay. Protetor da verdadeira faraó do Egito. Ah, o olho de Oros. Então que seja. Essa noite, vamos beber, celebrar e amar. Eu realmente... Amanhã... Eu realmente desconfio que é essa Cleóptra. Mas eu não... Não presto atenção direito. Eu realmente desconfio que é essa Cleóptra. Eu não sei. Mas você tem que ir. E... Eu realmente desconfio que é uma... Chegou pra ela. Como é que está? Como é que tem? Eu sempre disse... Como é que tem? Fai? Fai?! Ah! Eu disse pra ela voltar logo. Viagem para Gizé, para explorar todos os locais, ok, massa, 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 então eu vou ficando por aqui e é isso aí, se tu assistiu até aqui, comenta aí, sei lá, e é isso aí mesmo, tá ligado? Fui.